Salve, salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá assistindo aí Pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo Hoje, pra quem não sabe, hoje estamos no dia 29 de janeiro aí E tá tendo um encontro mensal da Street Valley Aqui no shopping Pátio Pinda Só hoje tá que tá judiando, mas tamo aí A gente fez o comboio aí, quem acompanha no Instagram já segue aí porque eu postei lá O comboio GTM de mais uma vez representou, rapaziada E hoje eu resolvi fazer esse vlogzinho aí pra vocês verem como é que fica esse formato Demorou? Aí eu vou mostrar pra vocês o comboio aqui do GTM de Que os dois parceiros aqui encontrou gente no caminho, Sanja Garage Acompanho os caras lá também, vai estar no Instagram de todo mundo aí, ó O Bento, parceiro, esse aí sempre tá no rolê O brabo do DQB tá aí também, Rianzão, dá um salve aí Colou com nós no comboio A rapaziada do GTM de todo mundo junto Dá um salve aí que vai aparecer todo mundo vídeo Todo mundo colou aí, graças a Deus É, ó, mais um parceiro aí que veio junto Luciano não falta também, né Parceiro do Cívico, tamo aí Rapaziada tudo junto aí, ó Colou em peso, graças a Deus Tudo certo, ninguém ficou no caminho Aí aqui são os fotógrafos brabo, ó Dá um salve aí Ó, o polão do Pedrinho aí Quem não conhece, esse polo aqui é o mais famoso do Vale Polão brabo Isso é monstro Ó, o Vectão 0 do 0 Ó, o espaço aqui é grande pra caralho Cabe muita gente O sol tá judiando hoje, mas tá da hora Ante sol do que chuva, porque a chuva tá vindo lá no fundo Aí tem carro, parceiro, tem carro, hein Só começou, acabou de abrir o bagulho Ó, esse aqui é o do Edward Fuscão Pra quem não viu o up que era dele, que ele que vendeu Já tá no canal aí, que ele tava montadinho Olha lá os perrengues, ó Os perrengues sempre tem Quer andar de fixo é assim Não adianta, tem que ser bruto mesmo Eu já não aguento, eu ando na suspensão ar mesmo Amar um parceiro do Vecte Vale aí Paulo, tem uns caras aí que tão organizando Tá o Lancer mais famoso do Brasil aí Isso aí, rapaziada Esse é um pouco de carro que acaba de chegar Beleza? Eles são os que chegaram agora Eu vou filmar mais um pouco Vou lançar o Clip também Morou? Segue aí E aí 27 hearts beat Música 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 Música